e pacientes viveram um momento de terror durante um assalto a uma clínica. As imagens de câmaras de segurança flagraram o momento desse crime e o Águia conta os detalhes. Presta atenção aí, foi confusão. A polícia está à procura de dois elementos de alta periculosidade no submundo do crime que invadiram uma clínica de odontologia no bairro de Mangabeira e fizeram uma arrastão levando os pertences dos funcionários. Dois homens, um estava armado. Esse de camisa de cor clara estava desarmado, mas o de camisa escura estava com uma arma. E segundo as informações, não é a primeira vez que esses dois homens estão praticando assaltos contra casas comerciais aí no bairro de Mangabeira. Mas a polícia já encontra-se com essas filmagens e em breve eles serão presos. E a casa vai cair com o teto e tudo. 7h41, se o cansaço excessivo... E aí E aí